Olá a todos, o meu nome é Tiago Carrera e eu vou fazer uma pequena apresentação sobre mim antes de passar para este projeto. Eu sou português mas vivo atualmente no Rio de Janeiro, eu atualmente trabalho para a Globo como engenheiro de software, mais nomeadamente na área de cloud e de DevOps e trabalho mais especificamente com um projeto open source chamado Tsuru que é um platform as a service e passando agora para este estas gravações este projeto vou passar aqui para para este site que se chama Advent of Code. Todos os anos desde 2015 já durante o mês de dezembro, portanto pegando um pouco no contexto do Advento, entre o dia 1 e o dia 25 surgem diariamente de desafios técnicos que é suposto serem resolvidos com programação de alguma forma. Portanto temos aqui um evento para resolver desafios e eu nestes vídeos vou tentar fazer um resumo da minha solução dos passos que eu segui até chegar aqui até chegar à solução para para resolver o problema e então vou começar por falar sobre o problema do dia 1. O site está em inglês mas eu eu estou pelo menos estou a tentar fazer isso deixar no no github do do projeto tem todo o código que eu vou fazer vou deixar a tradução e portanto aquilo que eu vou tentar ler aqui é a tradução para português do problema assim para tentar deixar aqueles que não entendem inglês tentar dar-lhes também oportunidades de conseguirem resolver estes problemas. O dia 1 é contar calorias. As reinas do Pai Natal costumam comer comida normal para reina mas elas precisam de muita energia mágica para entregar os presentes no Natal. Para isso o seu snack favorito é uma espécie de fruto estrela que cresce apenas na selva mais profunda. Os elfos trouxeram-te na sua expedição anual ao arvoredo onde o fruto cresce. Para conseguir energia mágica suficiente a expedição precisa de conseguir um mínimo de 50 estrelas até o dia 25 de dezembro. Apesar dos elfos assegurarem que o arvoredo tem frutos suficientes decides apanhar qualquer fruto que consigas ver pelo caminho por precaução. Apanha estrelas resolvendo quebra-cabeças. São disponibilizados dois quebra-cabeças a cada dia do calendário do advento. O segundo quebra-cabeças é desbloqueado quando o primeiro for resolvido. Cada quebra-cabeças primeia com uma estrela. Boa sorte. A selva deve estar demasiado crescida e de difícil navegação por veículos ou acesso pelo ar. A expedição dos elfos é tradicionalmente feita a pé. Enquanto os vossos barcos se aproximam da terra os elfos começam a fazer um inventário dos seus mantimentos. Mais precisamente o número de calorias que cada elfo carrega consigo. A entrada do teu quebra-cabeças. Eu já vou mostrar essa entrada. Há vez os elfos anotam o número de calorias contidas em várias refeições, snacks, rações, etc. que eles trouxeram com eles um item por linha. Cada elfo separa o seu próprio inventário do alfo anterior, se existir, por uma linha em branco. Por exemplo, supomos que os elfos terminaram de escrever as calorias dos seus itens e acabámos com a seguinte lista. Este é um exemplo de um possível input, de uma possível entrada do problema. O meu vai ser semelhante a isto, mas muito maior do que este exemplo. Esta linha representa as calorias de comida transportadas pelos elfos. Vou subir um pouco acima. Portanto, o primeiro elfo leva comida com mil, dois mil, três mil calorias, um total de seis mil calorias, que é representada por esta sublista separada por uma linha em branco. O segundo elfo leva estas quatro mil calorias. O terceiro elfo leva cinco mil mais seis mil, um total de onze mil. O quarto leva dez mil. No caso dos elfos ficarem com fome e precisarem de um snack extra, eles precisam de saber a qual elfo perguntar. Eles gostariam de saber quantas calorias leva o elfo que carrega mais calorias. No exemplo acima, isto é, 24 mil, carregado pelo quarto elfo. Encontra o elfo que mais calorias, que leva mais calorias e quantas calorias tem o elfo no total. Então, eu não vou entrar aqui pela forma como chegar à solução. Para isso estão disponíveis as lives, podem ser consultadas a qualquer hora. Aquilo que eu vou tentar ver aqui é uma forma muito resumida de como foi feita a solução. A solução está aqui separada em duas funções, a parte um e a parte dois. Vão estar individualizadas neste solutions.go, neste arquivo em Go do dia um. Todas as soluções eu vou tentar desenvolvê-las em Go, porque acaba por ser a linguagem de programação que eu estou, que está a uso mais no meu dia a dia, nomeadamente o projeto Tsuru, é feito em Go. Eu trabalho também com Kubernetes, com Docker, com Terraform, todos eles escritos em Go e então aproveitei para usar o Go nas soluções do advent of code deste ano. O Go pode não ser tão simples para algumas coisas, porque não tem coisas já mastigadas e funções tão simples de trabalhar. Além disso, o Go é fortemente tipado e então há algumas facilidades que eu não tenho em linguagens como Python ou mesmo como JavaScript, mas mesmo assim vamos tentar fazer em Go. Isto pode até ser bom para quem quiser aprender um pouco mais de como funciona a programação básica, talvez, talvez até ajude ser em Go. Então, o que eu fiz aqui foi fazer, criei uma função que transforma o input, que é uma string, portanto eu vou ver aqui o input que é esta coisa, estas listas enormes que têm mais de 2.200 linhas e eu vou passar aqui como argumento da função esse arquivo de texto como texto mesmo, como texto puro, e vou transformar este texto nesta estrutura, que é uma estrutura que eu vou ver aqui, este Elf List, que basicamente é uma lista de listas de inteiros. E então, cada lista é a lista dos Elfes, e dentro de cada uma destas listas tem uma lista das calorias, portanto, em inteiros. Aquilo que eu faço então é fazer o parse do input e depois percorrendo essa lista, dentro de cada uma destas listas faço o cálculo da soma, guardo nesta variável, e no final se essa soma for maior do que a soma que eu tenho aqui guardada, ele troca, ele atualiza a variável, portanto eu vou guardar, à medida que percorro as listas, eu faço a soma de cada lista, e verifico se essa soma é maior do que aquela que eu já tinha guardado previamente, e assim vou obter qual é o valor máximo de todas as listas de todos os Elfes. E é esse o valor que eu devolvo no final. Terminada a parte 1, surge-nos a parte 2, que eu vou passar a ler aqui. Depois de resolver a parte 1 é que ele disponibiliza a parte 2, que eu já traduzi também aqui. Quando terminas de calcular a resposta à pergunta dos Elfes, eles já tinham percebido que o Elf que levava mais calorias de comida podia eventualmente ficar sem mais snacks. Para evitar esta situação inaceitável, os Elfes preferiram saber o total de calorias carregado pelo top 3 dos Elfes que levam mais calorias. Dessa forma, mesmo que um desses Elfes fique sem snacks, eles ainda têm 2 suplentes. No exemplo acima, o top 3 de Elfes são o quarto, com 24 mil, depois o terceiro Elfo com 11 mil, e depois o quinto Elfo com 10 mil. A soma das calorias levada por esses 3 é 45 mil. Encontro o top 3 de Elfes que levam mais calorias, e quantas calorias têm esses 3 Elfes no total. Então, a forma que resolvemos fazer aqui, que eu resolvi fazer aqui durante a live, foi na mesma, tratar o input. É mais ou menos obrigatório. E depois, por cada lista, eu vou novamente fazer o cálculo da soma de listas, mas desta vez eu vou guardar aqui esta estrutura, que é uma lista de inteiros, ou seja, uma lista das somas de cada lista de Elfes. E portanto, tendo aqui esta lista de somas, portanto, cada entrada na lista representa aquilo, o total de calorias que um Elfes leva, aquilo que eu vou fazer é fazer um sort, portanto, ordenar essa lista e obter o top 3 e somar, desta forma, os 3 valores maiores. Como a lista é ordenada de forma crescente, eu vou obter os últimos, portanto, o último elemento, o penúltimo e o end penúltimo elemento, vou somá-los todos, e essa é a solução da parte 2 deste problema. Se quiserem seguir as lives, está disponível aqui na descrição do GitHub, vou também deixar na descrição do YouTube quais são os links para seguirem as lives. Elas ainda não têm um horário definido, até porque preciso de balancear com a minha disponibilidade, mas se tiverem alguma sugestão de horário, alguma sugestão, algum comentário ao código, alguma coisa que queiram me ver explicada, podem deixar nos comentários, eu vou tentar ler e responder a todos. Vou deixar a descrição no GitHub tão completa quanto possível. Existe também um leaderboard no Advent of Code, que podem consultar aqui e juntar-se a este leaderboard através deste link, usando este código que está aqui. Assim, se mais alguém se quiser juntar para uma competição saudável, está à vontade. E vou deixar os links na descrição, como já falei, e obrigado por terem assistido e até o próximo episódio.